São João, eu era esperado, mas sou sujeito julino. Esperei mais um bocado e mamãe teve um lindo menino. Cresci na cidade grande, mas quadrilha sempre tinha. Seja de festa ou de assalto, reze dez, salve rainha. Pra encontrar sua princesa, é só rodar na quermesse. Mas se sua cara não ajuda, dez, salve rainha de prece. De todos, se não der certo, um quentão pra ver se anima. Forró, baião enxachado pra dar a volta por cima. A moça que sempre esperei fez promessa a Santo Antônio. Não sei se valiu simpatia, mas levou meu matrimônio. Já falei, você bem sabe, que nasci no mês seguinte. Pra São Pedro fiz homenagem, e faz tempo, mais de vinte. Mas não estou embolorado, aveixado passa distante. Só cheirando a guardar do chapéu de padre errante. Vou deixando um abraço pra todos os espectadores. Espero deixar saudade, nem que seja pros credores. O importante é ter saúde e vacinado. Coisa fina. E ano que vem vou curtir uma boa festa junina.